Música Sob a presidência do conselheiro Valsenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 50 processos na sessão remota desta quarta-feira, 30 de agosto. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Juni Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas número 13 e número 126. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.